Gente, pra quem tá procurando um fogão, vou deixar o link aí na descrição, esse modelo da Brastempri de 4 bocas é incrível, é um fogão super acessível, mas ele é muito, muito bom, tem acendimento automático, super bonitinho, cabe em qualquer tipo de cozinha, seja apartamento, seja casa, ele tem todas as partes da grade, tem a parte do forno, tem a etiquetinha ali na frente dizendo que é alta temperatura, né? Às vezes pra quem tem criança em casa ou tem idoso, é legal identificar, então acaba sendo um fogão bem legal e acendimento elétrico, né? Que você pode tá utilizando assim, sensacional, pra quem não quer gastar muito e quer ter um excelente fogão, super bonito, super acessível, que é bem construído, esse modelinho é show de bola. O link dele tá aí na descrição, ele tá até em promoção no momento, é um dos preços mais baratinhos que eu consegui encontrar aqui no Brasil, pra poder deixar de referência pra vocês, tá bom? Qualquer dúvida, coloca aí nos comentários, mas cara, até pra dar de presente pra alguém que você gosta, acaba sendo uma opção muito, muito boa, não tem erro e é um dos mais baratos do Brasil com qualidade, né? Isso que é muito importante, na minha opinião tem que ter bastante qualidade, o fogão é uma coisa importantíssima que você vai tá utilizando sempre, né? Pra tá fazendo os alimentos ali e tudo mais, e ele é super bem construído, sabe? Você tem um aproveitamento muito bom pra fazer os alimentos, as comidas, são quatro slots pra colocar em cima ali as panelas e tudo mais, um tamanho super adequado, na minha opinião, assim, nota 10, não tem erro, pra quem tá procurando um fogão custo-benefício, essa é uma opção excelente, pessoal, tá bom? O link tá aí na descrição, dá uma acessada e uma conferida, se você garantiu o seu, também volta aqui no canal e deixa aqui nos comentários tudo o que tá achando sobre ele, fala dos pontos positivos, dos pontos negativos, deixa tudo aí embaixo, e aproveita pra se inscrever, ativa o sininho, vocês ajudam muito aqui, fortalecendo aqui o canal, beleza? O link tá aí embaixo, só dá uma conferida, valeu gente, até o próximo vídeo, tchau, tchau!